Fala rapaziada e aí tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Warcraft aqui no canal Mano, estou gravando essa pedra que eu vou fazer aqui pra vocês, é um pugzão, não tô fazendo com a galera da guild É, queria mostrar duas coisas pra vocês nesse vídeo, a primeira é que eu não sei tankar o outro lado, a segunda é esta arma O mage tá aqui já? O mage já tá aqui né, não tô conseguindo clicar nele, ok, já foi sumonado A segunda é essa arma que eu dropei no LFR, mano, vocês vão ver que a arma pica, mano, pelo amor de Deus Mas antes de mais nada, muito obrigado a todos vocês que são membros aqui do canal, obrigado pela força Obrigado a galera que contribui nas lives aí também, o pessoal que assiste, o pessoal que troca ideia, o pessoal que manda subs e donates pra gente também Muito obrigado, mano, é sempre uma honra tê-los aqui comigo É, deixa eu, cara, eu vou botar, velho, porque... Dão um red check na turma aqui Eu tô utilizando a interface do Elvui, eu sei que vocês vão me pedir Elvui, então eu já vou falar pra vocês que tá lá no Discord, tá, o meu perfil, pra quem quiser importar Eu acho que todo mundo deu coisa, vamos pegar os bagulho aqui, dar um barra pul Vamos colocar a pedra, deixa eu ativar o bagulho de Ursock E colocar a pedra And let's go Ah, o cara falou Fire FTW, eu não sei o que que é isso, mano Eu não sei o que é isso Let's go, boys Big pull, big pull Vamos preparar aqui o... Ó, vou usar a arma Se liga, eu virei uma... A arma não pegou Olha esse maguinho moendo Derrupe todo mundo Caralho, eu usei todos os meus cooldowns de... Ó, virei o... Eu virei uma fucking Valkyria, mano Eu virei uma fucking Valkyria, mano Olha isso É da arma esse efeito, tá ligado Quando eu uso essa skill aqui, ó Putz, é muito louco, mano É muito louco Agora aqui é só Não ser jogado da plataforma Nossa Pera que eu tenho que... Eu tenho que... Eu tô acostumando, tô acostumando Pessoa... Algumas pessoas foram jogadas Ó, o cara tá caçando pra lá Tô bem ainda Não tô passando a fome Dei firme pra poder interromper Interromper o carinha aqui Caralho, eu tô... Acabei de acordar, mano Eu... Meu Deus, esses perks são... Perigosos Nice Mataram, nice Nice Mano, eu tô tremendo, velho Porque é uma 5, tá ligado Eu nunca tanquei uma 5 Então... Eu peguei uma galera mais ou menos Do meu nível ali Pra gente poder fazer Espero que ninguém quite, mano De coração mesmo Pelo menos a gente tá conseguindo Limpar os bichos relativamente rápido Eu espero não fazer muita cagada Impulso Uh! Cadê a galera, mano? Bora, rapaziada Tem que stunar esses carinha aqui Ó, o cara stunou Nice Mas mesmo assim transformou Oh, fuck Eu rompi a cura Eu rompi Tô fazendo Tô fazendo... Ah, boa, mano Vamos lá, guys Tem alguém que seja Nightfire Se tiver This is the time Vou interromper Vamos tomar esse dano Ok Eu mudei a barra De vida dos bichos Então é um pouquinho Boa O cara interrompeu Então é um pouquinho complicado Só pra poder... Ah, eu sou Nightfire Oh, fuck Vou tentar usar isso aqui, mano Não sei se deu tempo Virei Valkyria Esses bichos estão fudidos Na minha mão Caralho, olha isso, mano Vai cagar no mato, mano Olha isso, velho Isso aí é louco O maguinho que eu puxei Tá batendo O fim O fino do fino Tem que focar essa mina Pra quem quiser o perfil do Plater também Que destaca os bichos Que são mais problemáticos no pool É só pegar lá Comigo No Discord Interrompi um punição Mais um punição Interrompido Mas eu acho que essa nem é skill Mais problemática aqui Meu Deus O Pritch tá curando horrores Faz tempo que eu não vi um Pritch curador Onda curativa Vamos dar um CDzinho Jogar de tanque É meio frenético, mano Porque Ai, caralho Não interrompi o Bagata Cuidado Tá vendo? Eu falo pra vocês Eu tenho uma skill aqui Que chama Confortar, velho Que tira esse fantasma Mas eu não tô achando Cuidado Ok Ok E agora Le Boss Nossa senhora O maluco vai morrer pro fantasma Aí não, hein, mano Ó, Paladino Meu Deus Vai morrer pro fantasma Ó, Paladino Cadê você? Porra ele aí Porra ele aí, Pritch Já vou dar um convoco aqui Doideira Bom, Pritch O maluco podia Ah, ilustrou Nice Boa, deletaram o Zad Aí sim, mano Favorei o Zé Um cooldown forte meu ali Dá uma curinha aqui Só separar, eu acho Vamos dar uma Valkyria Que doideira Bater um pouco mais Nice Olha isso, mano Quando você acaba Quando o Proco lendário Que o negócio É muito lindo, mano Porque ele começa a dar Um monte de skill em área Fera Não Vocês curtiram a arma ou não, porra? Eu pirei nessa arma aqui, mano Eu pirei nessa arma, mano Não tem condições Dá um speed pra galera aqui O cara tá passando sanguinho pra nós Só tomar o dano, mano Eu corri junto com o cara ali Dancei Tá bom Pelo menos o tanque não toma tanto dano disso Agora vamos fazer a parte da máscara ali Essa DG aqui Ela é muito tensa, mano Porra, as mecânicas dela Ainda mais que eu fiz pouco, tá ligado? Eu tô louco pra ficar forte o suficiente Pra tankar 10 mais, velho Ia ser muito louco Mas eu tenho que fazer muito, 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 muito Dessas aqui pra poder Ficar bom ainda Duelo Duelo Estonei Vamos lá Vamos lá Regaça, time Convocão pra limpar o bichão rápido Pô, isso aqui é doideira, hein Aqui eu não sei se eu tenho que puxar aquela galera ali junto, mano Eu acho que não, né O cara já puxou Aumentar minha armadura Ficar dando a cura do priste Importante Pus complicados O maguinho tá Nossa senhora Nice Não são só os trolls Que pedem ajuda Pro velho Bolsandir Bolsandir Aprendi a tankar com a galera do Discord Esse aqui, esse bicho, mano Tem que tankar ele meio escondido aqui O palhinho Aí não, hein Aí não, hein Palhinho Ele voltou É, vem andando Vem andando, mano Não vou gastar o B-Rez aqui, não Eu nem vi se o Palatinha E tem Aio pra poder fazer isso aqui, velho Eu simplesmente Chamei, viu Vou dar uma tancada nesse dano aqui Pra poder bater mais nele Aqui tem que tomar cuidado com a bomba, mano Toma essa convoca, então Convoca na forma de É só os caras não puxar Puxar as bombas ali, velho Se não puxar as bombas, nós estamos worth Cuidado Galera, tá indo bem? Tá pra fazer esse poke Cuidado Caralho, joguei, hein Joguei, hein As bombinhas vieram doidas ali Só deu um kickzinho nelas voltar pra trás, mano Câmera tá meio bosta, mas é pra Uma galera esconder do Ó o Paladino Porra, Paladino Aí não, juventude Aí não, mano Cadê meu res? Cadê o release? Ok Fudeu Eu pulei Eu ia jogar as bombas Agora eu não joguei não Mas eu ia jogar as bombas pra trás Igual eu joguei aquela hora Deu ruim Caralho, tô fazendo o Healer sofrer, eu acho Algo me diz Pronto, não sei por que eu não consegui jogar as bombas pra trás ali Eu acho que eu joguei a hora que elas já resolveram explodir Aí não deu certo Mano, o bom é que a gente vai garantir um baúzinho, guys Isso aqui Ai, glória a Deus que tem um engenheiro, mano Uhul Já vem junto, já vem junto Vem junto que é Convoke, é Convoke Cadê que tem mais CDs? Bora, time Pra alegria Do maguinho Se liga Valkiriona Tá curando Caralho, velho Eu tô, 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 tô moscando nos interrupts Bora, eu interrompi Bora, eu interrompi Caralho, não seja jogado Não seja jogado Uh O maninho ali quase foi, hein Aqui dá pra fazer o bagulho assim, ó Ah não, errei Ainda bem que eu não tentei fazer Senão eu Eu teria errado Esse boss aqui pra tank Ele é tranquilo Graças a Deus Graças a Deus Um acordo com o Bonsanji Bonsanji Tamo bem no timing É só os caras stunar ele, GG Ah, meu F4 não tá, não tá coisado, mano Uh, stunou, véi Andei com ele um pouquinho Deu bom Nice Ó o Paladino 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 tomou o stun Caralho, ali O meu F4 não tá, não tá bindado Os filhos de uma éguinha Aqui é só os caras fazerem a mecânica das bombas Nossa, o cara levou pra longe O Paladino O Paladino Eu errei, véi O cara nunca veio nessa dungeon Até eu sei um pouquinho mais que ele Nice, nice O cara fez certinho Agora tem que stunar ela Agora é o momento Nice O Paladino Foi de base Tem um birrezinho nele aqui Perdi o taunt, caralho Fodeu o Paladino Animal Paladino Esse Paladino vai morrer na Na mecânica Nossa Esse boss aqui que é de boa Ele tá Nossa O Paladino tá dando 127 de dano Que porra é essa, Paladino? Meu Deus Meu Deus, velho Errei muito Chamar esse cara Nice Nice Mandei um palhar E ok Caralho, mano Meu Deus O Paladino errou Todas as mecânica Eu acho que é o Silvão Que tá jogando de Paladino Silvão, você usou Você criou um pala, mano? Galera, todo mundo que tá assistindo Esse vídeo aqui De noite Às vezes quando eu não faço Às vezes não, né? Todo dia praticamente Eu tô entrando no Discord E tô ficando em caô Com a galera lá, mano Aí a gente fica jogando Trocando ideia Farmando gold Se vocês quiserem Fiquem à vontade, tá? Só ter respeito Que é GG Putz, aqui fudeu, hein, mano Vou esperar a máscara Vou puxar só esse daqui Cadê os caras? Ué Os caras tão lá pra trás, velho Repair, mano Repair O que que dá repair Dentro da dungeon? Meu Deus Venha Eu acho que a escada buga Esse bicho Deu bom Deu bom Consegui matar o bagulho Rapidão O cara falou que Tem quase certeza Que essa chave tá quebrada Eu acho que Pode ser que a gente Consiga ainda, mano Pode ser Pode ser que Haja esperança Eu não sei se esses bichos vão dar Os caras não interrompem, mano Aí é foda Segura o pai Amarra o pai Segura o pai Pai, 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 pai O stunzinho ali salvou, velho Isso não ia muito dar merda Nisso aqui Não usou o stun Ué Eu achei que a urna tinha usado Ué Nossa, ali eu jurei Que a urna tinha sido utilizada Velho Ok, ok Meu erro Esse foi meu erro, mano Eu acho que eu me movi antes Eu acho que o bicho Me jogou antes Alguma coisa assim Sei lá E aí Boa sorte aí Quem tem speed Boa sorte Olha o paladino morreu Olha o paladino morreu Se liga Olha o paladino já tomou a primeira Putz, essa parte aqui Eu não lembro muito bem, mano Mas eu já vou puxar junto Nossa, foda que eu não tenho recursos Pra poder Como Nossa, usei a pele de árvore já, mano Foda-se Foda-se Vou puxar a patrulha junto Tô bem pra caralho Tô bem pra caralho Eu vi outra patrulhinha aqui Relaxa que o droidão O droidão aguenta Já que tem convoque Na few seconds Convoquei Já vamos descendo aqui Eu vou usar essa porra Agora usou Agora usou Lá atrás era pra ter acontecido isso, mano Era pra ter utilizado E dado muito bom Tomara que ninguém kit, mano Tomara que ninguém kit, velho Pô, eu tô dando sangue, mano Tô jogando Tentando fazer certinho os bagulhete Eu vou aprender a tankar essa dungeon aqui Fazer os pulls certinho Tomou 84% Não precisa puxar essas doidas aqui do lado Você vem Big do big Big do big Big do big Tô na forma de Valkyria Doideira Batendo 7k Você é louco Vamos lá, guys Eu acho que o paladino Vai fuder nós Vou ajudar Convocar na pool aqui Pra poder Limpar mais rapidão 90% Putz, eu acho que não deu Será? 91% Fudeu A gente vai ter que Vai quebrar por causa da porcentagem, mano Oh my god Porcentagem Tem uns bichos Os caras puxaram os bichos lá de cima, mano Não sei lá de onde que o cara trouxe isso aqui Mas tudo bem Eu acho que ele fez a boa pra tentar salvar a pedra 17 minutos, mano A gente tem 17 minutos pra salvar o... Como é que tá de mana aí, jovem? Metade Metade da mana é worth Paladino, só não wipe a nós, viado É só o que eu preciso do senhor, mano Ó, o cara tá com a boba Você tem que subir É o paladino Fuck Mano, nem cura esse pala, véi Na humilda Convoco já resetou, caralho Relâmpago arcano em Tanjiro Isso será divertido Onde eu vou botar você? Meus produtos podem ser imitais Ah, e não vi Ah, mas eu também, esse dano Whatever Eu acho que eu nem subo nesse dano, véi Isso será divertido O paladino tomando Todas as mecânicas da DG Oh, fuck Ok Tem que pegar uns mobzinhos ali, mano Eu acho que dá, acho que dá Se a gente correr atrás do prejuízo dá pra fazer 15 minutos, caralho O paladino vai morrer na mecânica do portal Certeza Vou pegar algum pack de bicho aqui, mano Pra poder fazer Tem um packzinho aqui, ó Turnback Uma alquiliona Pra gente limpar rapidão Caralho Caralho, por que que os caras puxaram Oh, fuck Interrompi Beleza Regeneração Cara, até que eu tô Pra quem tá 213 de 10 level, mano Até que eu tô aguentando bastante pancadinha 97% Agora vai dar Nossa, na Mythic Então tem que limpar isso aqui, cara 100% Eu vou ir Eh Front Left Qual o que vai fazer? Pali Você precisa entrar no portal Ou você vai morrer Dona Bia Second Fez Se a gente conseguir Fazer o palo Fazer a mecânica certa Dona Bia Second Fez Eu consigo marcar aqui, ó Vermelho Azul Tata I marked Portals Need to enter I'm going Front 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 Left Ok Let's do this Let's do this Vai dar merda Vai dar merda pra caralho Vai dar bosta Cuidado 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 O paladino O paladino tá Meu Deus Os caras me aceitaram na pedra Putz O dano tá pesado, véi O paladino já morreu Tua vida Tua vida é minha Tão miúdos Faladino já Eita Também É É o cara tentou puxar Ok, mano Cadê o bicho? Tenta arregaçar aqui, véi O Willard aqui vem comigo Putz 14 segundos, mano Vamos Nunca te pedi nada, DPS Tem umas skills que eu não tô bindado Vai Uh, consegui Mano, cadê meu skill aqui, velho? Não acha que eu tô derrubado, não O 6 não tá bindado, velho Regaça, galera Lush 4 minutos Ah, o cara falou onde vai ser o próximo portal Shift 4 Eu não sei onde que o paladino morreu, véi O cara viu onde que vai ser o próximo portal, então Fazer uma pedrinha do loco pra dar uma Meu Deus Ai, tomei Cu Nossa, eu já não tô vendo mecânica mais aí Meu Deus Vou ter convoco já já Portal Front left, front left, front left Deu bom, deu bom Essa fase aqui Aí a gente regaça, volta e eu acho que mata ele, mano Eu acho que vai dar, puta que pariu, véi Com a menos Tô pagando promessa nesse vídeo aqui, rapaziada Eu acho que esse vídeo, mano, merece muito like, véi Na moral mesmo É bom prestar atenção Tem mais algum bater, não Não Faltou só o do paladino mesmo que a gente não limpou Só este Let's go, boys Shift 4 Eu não sei onde que ele tá, mano Não sei nem onde que esse cara morreu Caiu da plataforma? Qual a chance Vai ter um convoco aqui já Pra arregaçar a boca do balão Nice Nice, team GG, velho Putz, que la merda Não sei nem onde que o pala morreu, mano Thanks for a fight Thank you Thank you Mandar um Have a nice chest pros caras aqui Ah, dropei só renome, velho Mas foi a fome da fome E veio o renome, guys O cara fez um portalzão pra nós voltar pra Oribus ali Ah, eu tanquei uma 5 Com o paladino com o topo Uh É nóis É nóis, time E ó meu mog Que bonito Fiz esse mog extremamente para arder, né Pra vocês aqui Pra combinar com a arma Que a gente droppou Mano, vocês gostaram, velho Da habilidade da Valkyrie? Essa DG aqui era pra mostrar A habilidade da Valkyrie, mano Que eu viro uma fucking Um fucking perjuro, mano Olha isso, cara Só que dá pra manter um printão Um printão aqui, velho Um printão assim, ó Pá A capa do vídeo Pá 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 Sim Aí, esqueci Pá 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 Eu não sei se eu colocar Se eu apertar Z Ela tira a arma Ah, ela tira a arma Oh, fuck Ah, voltei a ser um prob coitado Oh, não Galera, muito obrigado Todo mundo que assistiu esse vídeo Tamo junto Eu tô Eu acho que quase certeza Já falei no Instagram até Pra galera lá do Instagram Que eu vou fazer live hoje na parte da noite Então vamos vir jogar um pouquinho Eu vou configurar algumas coisas no BS Aqueles alertinhas lá Eu vou colocar pra gente Pra vocês poderem aparecer na stream também No YouTube, né? Porque até então a gente tava sem alerta Quando o pessoal mandava super chat Alguma coisa Agora a gente já vai deixar configuradinho Pra vocês poderem mandar mensagem Que vocês quiserem E a mulher do Google lê pra nós Beleza? Um beijo pra todo mundo Uma ótima segunda-feira Bom trabalho pra todos E, manos Quero dicas Mandem dicas Mandem dicas Eu gosto quando o pessoal Manda dica construtiva aí, velho Porque eu tenho melhorado muito Minha gameplay Graças ao Apoio de vocês Apoio não, né? Graças ao Boa vontade de vocês Virem nos comentários Falar Julio, você é uma mula Faça isso que você vai melhorar Aí eu vou e melhoro Beleza? Um beijo E a gente se vê No próximo vídeo Tamo junto, guys Uhul 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 Um beijo